Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, como sempre, toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde basicamente eu comento o que teve de mais relevante durante a semana acontecendo aí no mercado, dá várias informações de semana, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, a gente tem os links para as matérias para quem quiser aprofundar, e aí no final aqui a gente tem os podcasts, a gente começa aí com um disclaimer, o que eu falo aqui é nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, a gente viu um mercado bem estressado essa semana, não vejo sentido, especialmente depois dos juros terem andado basicamente como esperado, o BC dos Estados Unidos cortando juros em meio ponto percentual, um pouco mais forte do que o esperado, não é qualquer indicativo de recessão, nada disso, quando a gente olha os dados, a gente vê uma economia bem resiliente nos Estados Unidos, de modo que não vejo como problemático, vejo justamente como um alívio na política monetária mais restritiva que a gente tinha até agora nos Estados Unidos. No Brasil, a gente teve um aumento de 0,25 pontos percentuais na Selic, levando ela a 10,75, volto a reforçar, é um aumento marginal, não vejo necessidade para o aumento, não bate com os dados que a gente tem recebido, mas não é propriamente problemático para os ativos do portfólio especialmente, a gente tem um aumento de 10,5 pontos percentuais de porcento de juros ao ano, para 10,75 é basicamente um aumento marginal. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem a Boeing sendo condenada por arbitragem, condenada mais ou menos, mas por arbitragem definida que ela tem que pagar 150 milhões de dólares para a Embraer, o que acaba sendo de certa forma positivo para ativo, tem um recebimento a fazer, e o mercado reagiu mal por ter previsto arbitragem, o que é absurdo, prevê um julgamento por arbitragem, com valores maiores, de modo que a ação acabou caindo, é por isso que eu acho que esse tipo de projeção não faz qualquer sentido, a gente vê aí a Embraer para receber 150 milhões de dólares, que é um valor considerável por causa do recuo da Boeing na formação de uma joint venture, que hoje em dia, a dica de passagem acaba sendo positiva para a Embraer, por não estar associada à Boeing, que está tendo inúmeros problemas com relação à qualidade das aeronaves. A AgroGalaxy com uma dívida bilionária pedindo recuperação judicial, é um ativo que a gente tem, análise no canal, mas não está no portfólio, a gente não acompanha de perto, já tinha demonstrado desinteresse pelo ativo, Na manhã, o CEO e cinco conselheiros saíram da operação, no final do dia, eles declararam recuperação judicial. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem a Zemp assinando o contrato de franqueado master com a Subway aqui no Brasil, o que permite a eles serem exclusivamente responsáveis pelas franquias aqui no Brasil e pela operação da Subway aqui no Brasil. Aí a gente vai ver como é que isso lida com as lojas já existentes da Subway, que são do South Rock, que está em recuperação judicial, mas é um andamento na direção de consolidação, isso aí deve ser mais uma operação que entra para dentro da Zemp, junto com o Starbucks que está em andamento a negociação também. E o CAD pautando para quarta-feira que vem a parte do Brasil daquelas 16 plantas e um centro de distribuição, a maior parte, para julgar justamente se é procedente ou não a compra das operações da Marfig pela Minerva, das 17 plantas e um centro de distribuição, de modo que a gente deve ter um andamento mais celery agora, a partir de agora, sendo aprovados aqui, certo? Pelo financiamento e, de fato, a coplação ali das operações localizadas no Brasil que a Minerva comprou da Marfig. Isso aqui deve ampliar consideravelmente a operação da Minerva, vejo como bem positivo, e não vejo motivo para o CAD negar isso, uma vez que a Minerva é a terceira maior do Brasil, a gente tem ali BRF com Marfig, temos JBS, não teria por que ela alegar alguma questão de competição, especialmente porque eu estou tirando de uma que já era dona das marcas, a Marfig, e botando para a outra. Então, basicamente, um rearranjo aí no cenário, não é como se eu estivesse comprando as pequenas nem nada disso. Passando aos podcasts, a gente tem o The Journal, do Wall Street Journal, falando dos pagers e walkie-talkies que explodiram do Hezbollah num ataque que parece ter sido executado por Israel, aqui embaixo. O The Daily falando também da mesma coisa, então duas fontes diferentes, uma do Wall Street Journal e outra do New York Times. Eu acho que é bom dar uma... para quem quiser se aprofundar e dar pontos de vistas levemente diferentes, agregando uma informação à outra. O The Daily falando sobre a extrema-direita em Israel, Israel's essential threat from within, basicamente falando de como Israel está sendo tomada por dentro, por forças de extrema-direita, explicando todo o processo, acho que é interessante para entender geopoliticamente Israel. E por último aqui o Enexplained, com uma questão nova que pode vir explicar grande parte da formação do início da vida aqui no planeta Terra, que é basicamente o oxigênio que surge sem necessidade de luz no fundo dos oceanos por eletrólise natural, que acontece naturalmente, o que é algo que é novo para a ciência como um todo. Então, bem interessante. Por hoje, ficamos por aqui. Vale lembrar que em Aprende a Pensa a Bolsa o Pera com o melhor detalhe, como sempre, eu estou no Instagram, Arroba Investir Com Sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar, e basicamente é isso. Valeu galera, beijão!